Eu vou conversar agora com o Mário Eduardo Cruz, ele é gerente do Instituto Médico Legal, IML aqui de Goiânia, ele é médico legista também, e a gente vai falar sobre a identificação de corpos carbonizados. Primeiramente, muito boa noite, ainda estou falando desse caso porque foram dois corpos encontrados carbonizados hoje, e como é que é, como se faz a identificação quando algo assim acontece? Boa noite novamente. Boa noite. Então, os corpos carbonizados, a gente não age diferente dos corpos não carbonizados. A gente tem três métodos de identificação científica, que é a papiloscopia, que é a coleta de impressão digital e confronto com a ficha de identificação civil. A gente tem a antropologia forense e odontologia legal e tem o DNA. Obviamente que o carbonizado, ele dificulta muito esses processos para a gente porque dependendo do grau de carbonização, ele não nos dá dados para que a gente possa fazer o confronto. Então, muitas vezes o carbonizado, quando está num grau já mais avançado, a gente não consegue coletar a impressão digital. Algumas vezes a gente não consegue coletar informações odontolegais e a gente acaba tendo que partir para o DNA. E muitas vezes até o DNA é complicado, né? Mas em grau de carbonização menores, a gente consegue até mesmo tratar a digital do cadáver e a gente consegue algumas vezes pegar a digital. Em grau de carbonização menor, o cadáver tende a fechar as mãos na hora que ele está carbonizando e muitas vezes protege um pouco a polpa digital. E a gente, depois de tratamento, a gente consegue pegar essa papiloscopia e fazer o confronto. De qualquer forma, se for necessário fazer um exame de DNA, o corpo carbonizado, da forma que tiver, dá para ser feito? Não, dá para ser feito. Quando é grande carbonizado, com um comprometimento importante, tanto da digital, quanto dos ossos, quanto da arcada dentária, a gente pode fazer a identificação via DNA. E a gente coleta a matriz também dependendo do grau de carbonização. Se for uma carbonização menor, a gente pode coletar de uma musculatura profunda. Se for uma carbonização maior e tiver algum dente em boas condições, a gente envia o dente para identificar o DNA. Ou então, se nem tiver dente, a gente pode coletar de cartilagem, de tecidos mais profundos, que geralmente demoram mais a ser prejudicados pela ação do calor. Um caso assim, depois de dias que aconteceu o crime, que a pessoa foi morta, e ainda depois passasse por um processo desse aí de carbonização. Pode ser feito, a identificação de qualquer forma consegue ser feita? É, o cadáver ele entra no ML, entra no SAFOL, que é o nosso setor de antropologia forense e odontologia legal, e a gente vai passar por todas as etapas obrigatoriamente. Falhou uma etapa, a gente passa para a próxima, falhou uma etapa, a gente passa para a próxima, até a gente conseguir uma matriz para identificar. Obrigado pela participação, Cidade Alerta. Espera recebê-los quando a gente fazer uma matéria, uma reportagem, para explicar o trabalho de vocês, que é um trabalho muito importante, não uma situação triste como essa. Obrigado mais uma vez. O ML está à disposição. Obrigado.